Olá, eu sou Elia Gomes, a partir de Angola, Namíbe, assisto aqui em Banco 21. Amém. 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 Olá, eu sou Elia Gomes, a partir de Angola, Namíbe, assisto aqui em Bangu 21. Olá, eu sou Mano Sampela e você está assistindo em Bangu 21. Olá, eu sou a Luciana Formosa, a partir de Angola, você está assistindo em Bangu 21. Que difícil! Olá, eu sou Maria Salvador, jantelha de Luana, você está vendo em Bangu 21. Tchau! Kimbangu 21 é fixe! Kimbangu 21 é fixe! Olá, eu sou a Gabriela Calomba, você está assistindo Kimbangu 21. Olá, eu sou a Gabriela Calomba, eu sou Mano Sampela e você está assistindo em Bangu 21. Eu sou a Gabriela Calomba, você está assistindo em Bangu 21. Porque eu sou a Gabriela Calomba, eu sou a Gabriela Calomba, você está assistindo em Bangu 21. Kimbangu 21 é o número um. Você está assistindo Kimbangu 21? Kimbangu 21 é o melhor. Kimbangu 21 é o número um. 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 Tchau, tchau.